Oi gente, canal Youtube Eli Correia Oficial, vamos se inscrever gente, vamos se inscrever? Então se inscreva e não esqueça de dar aquele like e fazer aquele joinha e acionar o sininho Porque quando o sininho toca, é mais uma carta de saudade Ah, eu quero pedir a todos vocês que conheçam o nosso site Visitem o nosso site elicorreiooficial.com.br E conheça um mundo pra você O mundo das viagens, o mundo dos cursos profissionalizantes E muito mais, o espaço mulher Gente, é o nosso site elicorreiooficial.com.br Espero por você lá, tá bom? E agora, no canal Youtube Eli Correia Oficial A reencarnação e a vingança Primeira parte Meu avô Cândido era um homem maravilhoso Nós, os seus netos, o adorávamos Ele brincava muito com a gente Ele tinha muita paciência com todos nós Que éramos crianças ainda O vovô Cândido, além de tudo, era muito divertido Gostava de tocar sua sanfona Aquelas músicas de Luiz Gonzaga Ou seja, aquelas músicas de baião, forró E ainda tinha voz pra cantar Tanto que nas festas, pelas fazendas Sempre vinham chamá-lo, convidá-lo Pra fazer aquela animação Pro pessoal dançar, pro pessoal se divertir E aí, a festa varava a madrugada fora Foi uma época que ainda hoje Nos traz, pra todos nós, muita saudade Entre as coisas prediletas do vovô Cândido Era reunir seus netos para contar causos Coisas que ele havia vivido ao longo dos seus anos E pelo jeito dele contar, calmo, sereno Prendia a atenção de todos nós Ninguém interrompia Todos ficavam em silêncio Acompanhando cada detalhe das histórias que vovô contava Me lembro, entre tantas Entre tantas histórias contadas por ele Um fato que eu nunca mais esqueci Ele, ali na varanda Fumando o seu cigarro de palha Colocava todos nós à sua volta E então começava a contar as suas histórias Uma delas Essa que me marcou até os dias de hoje Que eu não esqueci E nunca mais vou esquecer Que na fazenda Pedra da Mata Segundo ele Uma fazenda muito bonita Que ficava no interior da Bahia Com muitos, muitos empregados Muitos funcionários Para tocar os trabalhos Havia muitos animais Plantações E pertencia a um coronel Chamado Tenório Um homem de muitas posses E que tinha apenas dois filhos Um, o Ademar Chamado de Dema E o outro, Adeilson O Dema Um rapaz inteligente Adorava escrever Louvores a Deus Era um verdadeiro poeta cristão Segundo o vovô Dema sempre que acabava De escrever uma poesia Vinha lhe mostrar E vovô então dizia Espera Dema Espera Espera um pouco Eu quero que você leia de novo Essa belezura de poesia Só que eu vou pegar minha sanfona Vou pegar minha sanfona Para ficar ainda mais bonito Então Enquanto o rapaz lia Aquela poesia Que ele tinha acabado De escrever Meu vô Baixinho Fazia um fundo musical De improviso E todos que ouviam Aquilo Ao final Batiam muitas palmas Tanto pro Dema Como pro vovô E eles tinham De repetir de novo Devido a idade Vovô não se lembrava Assim mais como eram As poesias Os louvores escritos Por Dema Mas alguns trechos Vinha ainda A sua mente Ó Senhor Ó Senhor Deus eterno Criador dos céus e da terra Tu és grandeza infinita Fonte inesgotável De bondade e amor Ó Deus do universo Olhai por todos nós Que somos seres Tão pequeninos E frágeis Diante de vós Protegei Nossas criancinhas Nossos lares Defendei-nos Das doenças Das tentações Aí o vô Já não se lembrava mais Da continuidade Do louvor Que segundo ele Era ainda bem longo Pois bem Esse rapaz O Dema Um Dos dois filhos Do coronel Tenório Muito humilde Muito temente a Deus Tinha escrito Tantas coisas lindas Tantas poesias Já em contrapartida O seu irmão Adeilson Era completamente Diferente Era bruto Não acreditava Em nada Lidava Só com gado Sempre se via Ele montado Naqueles cavalos bravos E apesar dos dois Se darem bem Como irmãos Ele Adeilson Não dava A mínima Para o que O Dema O irmão escrevia Achava aquilo tudo Uma bobagem É perda de tempo Coronel Tenório Que era viúvo Homem também Durão Igual ao filho Adeilson Na fazenda vizinha Havia uma moça A Larissa Filha dos colonos Amarildo E dona Genoveva Uma moça Uma moça Se você gosta Se você gosta tanto dela E como me diz Ela também gosta muito De você Eu não vou ter preconceito Por ela ser de família pobre Por mim Tudo bem E que sejam felizes Conte comigo em tudo Que precisar Porque teu pai Está com você Logo Dema ficou noivo Da moça E não demorou muito tempo A data do casamento Foi marcada Porém Um detalhe Adeilson Quando conheceu Larissa Se apaixonou Também por ela O irmão Dema Ou Ademar Havia conhecido Larissa Começou a namorar Larissa E Adeilson A conheceu E se apaixonou Por Larissa Dois irmãos Diferentes Diferentes Entre si Porém Dois que se apaixonam Pela mesma mulher Larissa Pela mesma moça Da fazenda vizinha Filha de colonos Adeilson Se apaixonou Tanto de Larissa Que chegou a propor Ela se separar Do irmão Para ficar com ele Para namorá-lo Mas Não tinha mais O que se fazer Dema E Larissa Os dois agora Já se preparavam Para o casamento Adeilson Também apaixonado Por Larissa Teve que engolir A seco Teve que aceitar Ela não o amava Ela amava mesmo Era Dema Com quem Iria se casar E faltando Poucas semanas Para o casamento Daqueles jovens Larissa E Ademar Muito contentes Muito felizes Mal podendo esperar Pelo grande dia O dia do casamento Aquele sábado Na igreja matriz Da cidade Onde se tornaria O marido e mulher A família dela Pobrezinhos Mas o coronel O coronel Tenório Tudo ia fazer Pelo filho E pela futura Nora E queria que fosse Tudo de primeira Com grande festa Na própria fazenda E Adeilson O também apaixonado Por aquela Que seria Sua cunhada Ele que chegou Até propor A ela Que largasse O Ademar Largasse O irmão Dema E ficasse Com ele Ele não se conformava Mas teria de aceitar A verdade A realidade A verdade E a realidade Era o casamento Do irmão Com Larissa Porém O destino Havia preparado Um grande golpe Um grande golpe Golpe que iria mudar Os planos Na vida Daqueles jovens Apaixonados O destino Ou Adeilson Na fazenda Do coronel Tenório Trabalhava E morava Num ranchinho Bem distante Das outras casas Dos colonos E que ficava Próximo Ao rio Um rapaz Que tinha o apelido De dito louco Trabalhador Que só vendo Parecia burro De carga Sujeito forte Mas de uma Ignorância A toda prova Além de ser Meio abobado Meio maluco Tanto Que não fazia Amizade com ninguém Vivia isolado E os próprios Trabalhadores Dali Não queriam Muita conversa Com ele E muito menos A aproximação Com esposas Filhas Pois bem Esse dito louco Conhecia E também gostava Da beleza De Larissa Porque com o romance Com o namoro De Ademar E Larissa Eles com frequência Estavam ali na fazenda Embora ela fosse De uma outra fazenda Mas com frequência Ela estava ali na fazenda E ele então O dito louco Gostou de Larissa Se apaixonou Por Larissa Pode parecer Uma coisa absurda Ali num pedaço De terra De duas fazendas Uma moça Uma moça E três apaixonados Ele com quem ela iria se casar Ademar O irmão do Dema O Ademilson E agora com essas visitas À fazenda Quem a conhece É o dito louco Que também se apaixonou E sabendo Que ela iria se casar Com o filho do patrão Ele parecia Estar inconformado Segundo alguém ali Entre os colonos Ele e o dito louco Estavam realmente Muito doidos Pela Larissa Por incrível que pareça O único que conversava Com o dito louco Levava até comida Para ele Era o Ademilson E dito louco Gostava muito dele Pelo jeito Da Ademilson Ser também Meio bruto Meio estúpido Os dois se entendiam E ele Dito louco Sempre ajudando Conversando com Ademilson E Ademilson Começou a falar Para o dito louco Que o casório Do irmão Estava para acontecer E provocava O dito louco Dizendo Você nunca vai ter chance Com ela Imagina Dito louco Se a Larissa Vai querer alguma coisa Com você Imagina Ela vai se casar É com meu irmão Acabou para você Dito louco Você não tem Nenhuma chance Não tem nenhuma chance Eu se eu fosse você Dito louco Se eu fosse você Eu dava um fim No Dema Eu dava um fim No Dema Aí a Larissa Ficaria só para você Dito louco Ficaria só para você Se eu fosse você Eu 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 não engoli essa não Se eu fosse você Eu dava Ó Um fim no Dema E a Larissa Viria de mão beijada Dito louco Para os seus braços Viria de mão beijada Para você ficar com ela Dito louco Pensa Pensa Mas para isso Para isso você tem que dar um jeito E Dito louco Foi pondo isso na cabeça Esperou pelo momento certo De seguir o Dema Quando ele estivesse sozinho Andando por algum lugar mais deserto da fazenda E foi num dia Numa tarde Que a tragédia aconteceu Pegando a traição Adhemar O Dema Dito louco Avançou para cima dele E o matou Com seu facão afiado Foram oito golpes Perfurando o coração Barriga Costas Rosto E outras partes do corpo Sim Na cabeça de Dito louco Ele dando um fim Em Dema O Adhemar Segundo o irmão de Adhemar O Adeilson Larissa viria para ele Larissa Cairia no colo dele Sabe Larissa Então ele fez o que? Seguindo as orientações do irmão Daria um fim No Dema Daria um basta E o crime cruel e bárbaro Aconteceu Puxou o corpo para o mato mais alto E o abandonou ali Dito louco Não fugiu Voltou para o seu casebre E ficou por ali mesmo Como Dema Não voltava para casa E estranhando aquilo Todos começaram as buscas Larissa Então quando soube Ficou desesperada O pai E o irmão E o irmão Adeilson E os próprios colonos Também Afinal Onde estaria Dema? Onde estaria Adhemar? Passou aquela noite Todos procurando Por Adhemar E chegou o amanhecer Do dia seguinte Onde estaria Adhemar? O que teria acontecido com ele? Ao final da tarde A própria polícia Também o procurava E eis que um dos trabalhadores Vistoriando a cavalo Uma parte deserta Irma Da fazenda Depara com aquele corpo Virado de costas Para a terra Em meio àquele mato Com formigas por cima Finalmente Finalmente Adhemar Era encontrado O corpo de Dema Naquele estado ali Sobre um formigueiro Inclusive E como contar a Lalissa? E o coronel Tenório? E todos ali da fazenda? Quem teria feito aquilo? Quem teria feito aquilo? A resposta não demorou Entre tantos Que ajudavam nessa busca Um único trabalhador Dali Não ajudou em nada E esse era O Dito Louco Enquanto se providenciava A remoção do cadáver Foram no casebre De Dito Louco E ele estava lá Sentado na cama O facão Sujo de sangue Ali do lado dele E não precisou Nem perguntar muito A polícia Nem precisou Dar aquela prensa Porque ele próprio Se levantou E como um verdadeiro louco Começou a gritar Matei sim Matei Acabei com ele Mandaram eu fazer isso Me mandaram Eu não queria esse casamento Eu não queria esse casamento Eu queria Larissa pra mim Eu queria Eu queria Larissa pra mim Então me mandaram eu fazer isso E eu fiz Matei sim Matei Acabei com ele Acabei Eu queria Larissa pra mim Eu queria Larissa pra mim Me mandaram fazer isso E eu fiz Eu fiz Matei 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 mesmo Matei sim Como o Dito Louco Tinha um porte físico Avantajado Precisou de vários homens Para segurá-lo E precisaram amarrá-lo Com cordas Porque ele queria Enfrentar até a polícia Ele estava Completamente louco Fora de si E continuava gritando Matei Matei sim Me mandaram matar E eu matei Porque eu quero a Larissa comigo Eu quero Larissa comigo Eu quero ela comigo Por isso eu matei Me mandaram matar E eu matei Foi levado para a delegacia Lá mesmo Desnorteado Do jeito que estava Ele confirmava Que havia feito aquilo Porque ele queria Larissa Pra ele E foi mandado A fazer aquilo Só que ele não explicava Essa parte Que ele estava apaixonado Por Larissa Todo mundo entendeu O Dito Louco Então falava muito dela Mas ele dizia também Que mandaram ele fazer aquilo Mas quem mandou? Quem mandou? Ele ficou preso Ele só falava Ele só falava que mandaram ele fazer aquilo Mandaram ele fazer aquilo E ele fez Que ele queria Larissa pra ele Mas não conseguia Desfazer pra polícia O mistério Dado o seu estado mental Ele queria Larissa pra ele Tudo bem Mas quem o teria mandado Fazer aquilo Já que ele falava muito isso Sem condições mentais De esclarecer essa questão Preso E depois Foi parar no manicômio Onde Tempos depois Veio a morrer Veio a falecer Esta A primeira parte De mais uma história Que a vida Escreveu Que saudade De você A reencarnação E a vingança Primeira parte História do canal Youtube Eli Correa Oficial 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 Legenda Adriana Zanotto